Hoje nós vamos quebrar mais de 30 recordes olímpicos Em menos de 24 horas Começando por... Recorde de corrida com roupas Duas roupas Três roupas Quatro roupas Cinco Cinco roupas Muitas Muitas e muitas roupas Ô filho, não esquece depois de deixar o lixo aqui hein Ah mãe, vai ser de boa Nas Olimpíadas eles tem o recorde de lançamento da bola no rugby né Hoje vai ser com o lixo aqui da minha casa Boa Natal, vamos Agora é hora da ginástica rítmica Vamos lá E... Uuuuuuuh Uaaaaaaaaaah Mais um recorde Eu acho que nem existe futebol nas Olimpíadas Mas o Natal vai tentar dar uma peitada com a maior bola da cidade Vamos Léo Uaaaaah Nossa Valeu meu Uaaaaaaaaaah E pra nos acompanhar durante o vídeo inteiro Aquele jurado ali vai estar de olho em cada recorde Pra ver se a gente fez direitinho ou não Força Brian Uaaaaaaaaah E no final desse vídeo ele vai falar se a gente realmente conseguiu fazer todos os recordes É, nas Olimpíadas eles tem a famosa canoagem No entanto, eu só tenho esse unicórnio aqui E uma vassoura Mas eu com certeza vou ser mais rápido que eles Se liga câmera Eu só tenho que chegar até o outro lado da piscina, entendeu? Até lá? É, isso aí Então vai Não, Natal, você tem que parar de girar É que não é uma canoa, né? Dá um... Não é girando não, Natal Ah, eu acho que não é bem assim a canoagem nas Olimpíadas não No recorde do futebol a gente tem que completar todos os fundamentos da Altinha em menos de 15 segundos Começando agora Chapa Corta Joelho Ombro E Eclipse Uaaaaaaaaaah Nas Olimpíadas a gente tem a corrida com barreiras E aqui esse alien vai tentar ficar correndo atrás da Bruna pra ver se dá certo Ai, Anny, vai Ai, não, 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 não Vai Não, não, eu não quero ir, eu não quero ir Cinco, vem logo Quatro, três Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Próximo Os japoneses são os melhores no ping-pong Eles fazem cortes absurdos Mas a gente tá sem raquete aqui na casa da colmeia Então, essas panelas da Minha Mãe e Bebele vão servir Agora sim Vai Sibele Que isso? Eles estão jogando com as minhas panelas Elas tomam as minhas padelas Não, 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 não Corre Sibele Corre Sabele Corre Sabele Ai, eu vou recarregar as minhas munições E vocês vão ver uma nova prova das Olimpíadas Cem metros rasos Correndo da mãe Não, peraí Agora eu vou tentar quebrar o recorde da ginástica artística Aqueles atletas faziam uns mortais bizarros Eu, humildemente, vou tentar fazer 10 aqui Nessa cama elástica de criança Vai, 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 você consegue, bora Uma, duas E aí, valeu? Zero Zero Era pra fazer 10 e ele fez só 2 Zero Oi, editor, dá uma ajudinha aí, vai 10 mortais, por favor Esse aqui é o Dubra, o cão veloz Do meu vizinho e amigo, Vini E como nas Olimpíadas tem um tiro ao alto A gente vai fazer só que... Com isso aqui De um Dubra, tem que interceptar o frisbee Antes de chegar na mão do Brian Que tá lá do outro lado do gramado Agora o recorde é pra vocês aí de casa Eu quero ver quantos emojis de mel a gente consegue comentar aí Só que tem que ser se equilibrando em um pé, galera Se equilibra em um pé e comenta um monte de emojis de mel nesse vídeo Vai, 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 a gente tem que quebrar o recorde, hein? Quebra o recorde, quebra o recorde e... O mel do canal, o mel do ca... Ah, que bom... E agora, um recorde inusitado Gols de handball no manequim Vai lá, Bruno, acerta, hein? Que? Como assim? Tenta você, vai Prepara, hein, amigão Agora se não pega não... Vai, 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 vai É muito ruim Brian, é com você É com você, Brian Zanga Vamos, Brian Vai, vai Já era Não é possível Não, vamos quebrar o próximo recorde do hockey É, lá na sua casa, bora É isso aí Faltou isso aqui Ok no gelo Mas dessa vez, quem vai usar os tênis de gelo é o... É o... É o... Não, não, não É o... É o... Para, para Ai, o amor é lindo, né? Maior tempo girando no gelo O próximo recorde é salto com o futebol Para, e a gente só tem que saltar esse cabinho de vassoura aqui E eu que vou dar a nota Zero Deixou cair o negócio Tô aqui preparando meus cálculos fundamentais Preparado, pequeno padaão Padaão, pequeno, preparado Menos um, derrubou as duas coisas Brian, 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 Brian Vai Brian O que que é isso? Nossa Menos dez O mais feio de todos No boxe existe o recorde de soco mais forte E por isso criamos a luva mais potente Que é essa aqui Eu vou testar agora no zangão pra ver o quão longe ele voa Vai na tampa E... E... O... 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 Super soco Obrigado Super soco Não, não, não Chega aí, galera Vocês acham a escalada das olimpíadas um esporte rápido? Ah, bem rápido Nada comparado a um macaco que sobe na árvore e pega o seu fruto em menos de 20 segundos É... É isso aí que você vai ter que fazer agora, Brian De boa, Brian De boa Vai Pega uma banana que tá lá em cima, Brian É, 19 Sempre tá passando 18 17 Meu Deus, é muito rápido 16 Achei, achei Hum, isso aqui tá muito bom Quer um pouco, Bruna? Não precisa não, Brian Pode comer Precisa não Come tudo aí E aí, Cacá? Tá fazendo o quê? Vem lá, Tô editando o vídeo Irado É Tô testando um experimento aqui Pode bater aqui, por favor? Claro, maneira, sua dor É isso Cacá Cacá? É, elas são uma brincadeira Aproveitando o recorde das roupas Esse é o círculo da eliminação E o último açaí dele vence É, não é jiu-jitsu, mas como diriam meus amigos do RJ Oxi Valendo Olha, sai ali, sai aqui Calpe da aranha Bora pro próximo Foram tantos recordes, mas ainda não tinham passado 24 horas E a gente deixou os melhores Pro outro dia O Michael Phelps é um dos maiores nadadores do mundo E eu vou tentar bater o recorde dele hoje Na piscina, com essa cauda de peixe Peraí, peraí Peixe? Não, 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 isso aqui tá mais pra sereia Mas a minha mãe comprou fantasia Falando que era de peixe Não, é sereia É peixe Record do Michael Phelps Vai lá sereia Olha como ele E vai Que lindo Esses caras não sabem nem fazer recordes olímpicos O juiz vai ter que mostrar pra eles Record de pingadinha de bolinha na piscina Mas isso aí nem existe nas Olimpíadas, Rodrigão Ah, nas minhas existe Vai, jurado Vai, jurado Se a piscina fosse maior ia até o fim do condomínio Não, não, não Foi zero aqui, ó Zero Que zero Não tem de nada Nas Olimpíadas não tem recorde dentro de um tubo surfando Então, rema, 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 rema Sobe Calma 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 Editor Dá uma ajuda aí Vai E agora Que tubo do lado Uou, Tatiana O que que eu fiz que você pegou um tubo? Quero ver então vocês baterem recordes com isso aqui, ó Vai, Sibela, você consegue Vai, vai, vai Vai, vai Pega aí, vai Pode levantar Espera aí É um passarinho de São Silvestre e Stallone, entendeu? Não é aquela planta ali Não, não Aquela planta ali é uma orquídea É pra cá, é pra cá, ó Ó, Rodrigão Você tá duvidando de mim, olha É boa, Sibeli Meu Deus É Depois você volta pra ver mais os recordes O judô nas Olimpíadas é tudo muito rápido Às vezes pode acontecer uma finalização em questão de segundos E pra esse recorde eu escolho meu amigo Zegão Vai, Zegão Ataca o Brian Nossa Ele quebrou o tempo de recorde na finalização Vai, vai Pera aí O Zegão já derrubou o Brian Pera aí, pera aí Eu acho que ele não venceu não, Bruna Não O que que tá acontecendo ali no meio? Aaaah Eu já vi essa técnica na turnê É o desmembramento Seu fraco Que maneiro disso aqui, Sibela É que se você pedir pro editor qualquer coisa Você pode quebrar um recorde aí que você escolher Qualquer coisa Qualquer coisa Coloca em cima de um unicórnio Boa, quebra esse recorde, vai Vai, Sibela Cavalga ele por muitas horas Isso aí O maior skate do mundo tem 11 metros É um absurdo e todo mundo consegue andar nele ao mesmo tempo No entanto, a gente ainda não construiu esse Por outro lado, construímos o menor skate do mundo E é esse aqui Olha que doideira Eu vou tentar quebrar o recorde da menor manobra do mundo Eu não tenho muito tempo Porque a gente vai ter que fazer muitos recordes no vídeo Mas a manobra é assim Cadê? 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 Skate 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 O recorde de ciclismo, de basquete, de tudo, de tudo Bray, acerta Ah, essa é fácil O arco e flecha é um dos esportes mais radicais das olimpíadas É, radical Isso aí Perigoso E o Nathan vai ter que tentar acertar essa maçã na minha cabeça Vai flecha, radical hein Prrrr Opa Veio fraco isso aí Vai lá, mais uma vez, Brian É que circa e flecha da minha neta É, desculpa Que isso? Tá bom E pra finalizar, último recorde Maior número de medalhas A gente merece galera É! É... Vocês mereceram Parabéns Noriá Enquieta Prótamo Já sc Katie Se inscreve no canal, eu rumo aos 30 milhões E se você quer garantir uma camiseta do nosso canal Ou muitos outros itens É só apontar a câmera do seu celular Pra esse pergunte aqui A lojinha do canal Até a próxima aí Fui